Todo mundo tá feliz Todo mundo pede bis quando para de tocar Faz um, faz um Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis quando para de cantar Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Timó lelê Vinheta, vinheta, chique, chique, balanceiro Eu quero, eu quero, eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Timó lelê Vinheta, vinheta, chique, chique, balanceiro Ei, 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 ei Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Todo mundo pede bis quando para de tocar Masu, masu, todo mundo tá feliz Tá feliz, todo mundo quer dançar Quer dançar, todo mundo pede bis Todo mundo pede bis quando para de cantar Batendo palma e dando grito Levanta a mão passando energia Batendo palma e dando grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver, levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, te dou lelê E minha cunhaco, chique, chique, balancei Eu quero, eu quero, eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, te dou lelê E minha cunhaco, chique, chique, balancei E minha cunhaco, chique, balancei Foi na beira da lagoa Um dia, ele acordou com um barulho muito estranho Ele percebeu que estava com fome Com muita fome Sabe o que ele fez? O chacaré foi passear lá na lagoa O chacaré foi passear lá na lagoa Foi por aqui Foi por ali Foi por aqui Foi por ali Aí, ele parou Olhou Viu um peixinho Abriu a boca e Não pegou o peixinho Sabe o que ele fez? O chacaré foi passear lá na lagoa O chacaré foi passear lá na lagoa Foi por aqui Foi por ali Foi por aqui Foi por ali 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 Aí, ele se preparou Olhou Viu um peixinho Abriu a boca e Nha E agora Vamos ajudá-lo Vamos lá O chacaré O chacaré O chacaré foi passear lá na lagoa O chacaré O chacaré já foi embora da lagoa Foi por aqui Foi por ali 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 Aí, ele parou Olhou E se sentou Ele sentou Ele sentou Ele sentou Ele sentou Sentou bem rapidinho Sentou bem rapidão Ele sentou Ele sentou Ele sentou Sentou bem rapidinho Sentou bem rapidão